Elas não pode ver o motão que elas já querem sentar em cima Cê conhece a Raquel? Maria Gasolina E a tal da Larissa? Maria Gasolina Cê liga a Janaína? Maria Gasolina E não pode ver o motão que elas já querem sentar em cima Cê sabia a Amanda? Maria Gasolina Cê sabia a Stephanie? Maria Gasolina Ela é cereca do chão, raspa a cereca do chão Depois se empina a bunda na garupa dos irmãos Ela é cereca do chão, raspa a cereca do chão Depois se empina a bunda na garupa dos irmãos Na garupa dos irmãos E o rolezinho na quebrada é tipo como fã Tá fora do normal, hashtag Vral Tá fora do normal, hashtag Vral Gumix Elas não pode ver o motão que elas já querem sentar em cima Cê conhece a Raquel? Maria Gasolina E a tal da Larissa? Maria Gasolina Cê liga a Janaína? Maria Gasolina E não pode ver o motão que elas já querem sentar em cima Cê sabia a Amanda? Maria Gasolina Cê sabia a Stephanie? Maria Gasolina Ela é cereca do chão, raspa a cereca do chão Depois se empina a bunda na garupa dos irmãos E o rolezinho na garupa dos irmãos E o rolezinho na quebrada é tipo como fã Nós mesmo que tumultua nas ruas da capital Caralho Gumix Olha esse cara vindo a milhão Tá fora do normal, hashtag Vral 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 Gumix Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Márido Márido